Rapaziada, beleza? Mostrando aqui pra vocês Resident Evil 2, seria o remake na Resident Evil, né? Eu tô muito interessado nesse jogo, que deve ficar muito bacana, né? Galera, primeiramente estou aqui no site oficial, né? Da Capcom, né? E aqui tem a opção comprar, né? Lembrando que o demo já está disponível pra download, já dá pra galera baixar. Se você tem aí um PC, um Xbox ou um PS4, você já consegue jogar a demo do jogo, correto, galera? Aqui temos a opção de baixar o demo direto do Xbox One, né? Lembrando que esse jogo é multiplataforma, né? Significa que ele tem papel PS4, Xbox One e Steam, né? Então eu tô aqui na minha Steam, certo? Tô aqui na minha Steam, certo? O jogo já tá aqui, a página oficial aqui na Steam do Resident Evil, o Buoyahazard, né? Seria o remake aí. Na verdade o nome tá errado, cara. O nome não seria Resident Evil 2, seria Resident Evil 2 Remake, porque Resident Evil 2 já tem, já foi lançado. Isso aqui é o remake do antigo, que saiu pra Play 1 aí, Dreamcast, né? Aquela época toda lá, né? Então. O jogo tá muito bonito, galera. Podem ver, ó. O gráfico dele tá muito legal. Eu ainda não testei a demo ainda. Vou testar assim que terminar. Aqui na opção onde tem essa página principal, galera, o que que vocês vão fazer? Vocês vão descer, vai ter a opção de colocar no carrinho, né? Tem aqui o Deluxe Park, que é a edição de Deluxe, né? E tem a edição, né? Estandarte, que é a edição comum do jogo, né? Mais simples, né? Aí tu vai descendo aqui embaixo aqui, galera. Quem quiser testar na versão do Steam, tu vai descendo, vai ter... Calma aí, deixa eu procurar. Vai ter essa opção aqui, ó. Requerimento do sistema. Vamos olhar no requerimento do sistema. Requerimento mínimo do sistema. Requer um processador do sistema operacional 64 bits. Quer dizer, qualquer processador que consiga funcionar com 64 bits já é recomendado. Windows 7 8.1 ou Windows 10. 64 bits requerido, como lá em cima já foi dito, né? Aí vamos lá. A parte Intel Core, né? I5 4460 ou AMD FX de 6 núcleos. Aqui, correto? Ou melhor, né? É, memória recomendada aqui, 8 GB. Quer dizer, o jogo consome muita memória do computador, né, cara? Então, imagino que nos consoles ali deva gastar a memória toda do console, né? Que no PC tá pedindo 8 GB. Ainda bem que a gente tá sábio que a gente tem 16 GB aqui, né? A placa de vídeo, NVIDIA G4 760 ou AMD Radeon R7 260X com 2 GB de vídeo, né? Ainda bem que o papai também tá sábio que tem 4, né? Versão DirectX. Não precisa ter a 12 instalada. Eu estou usando a 11 porque a 12 buga muito pra emuladores. Então, eu tô usando a versão 11 ainda, beleza, galera? Espaço de armazenamento do jogo, 26 GB. Eu não tirei 60, hein, cara? Mas 26 GB de espaço disponível. Recomendado. Recomendado. Galera, isso aqui é o mínimo pra vocês poderem jogar no PC, certo? Se vocês tiverem uma máquina equivalente, dá pra dar uma brincada, né? Claro, se você tiver uma máquina mais fraca, você diminui textura, diminui um monte de coisa e ainda consegue rodar ainda, né? Mas, o mínimo é isso aqui agora. O recomendado, galera, o recomendado pra você jogar mesmo é um processador com sistema operacional 64-bit. Já foi dito ali anteriormente. Windows 7 8.1 e o Windows 10 64-bit, ok? Aí vem a máquina Intel i7 3770, quer dizer, um processador da i7, mas é um i7 bem antigo. Ou AMD FX 9590, ou maior. Cara, eu acho que essa configuração aqui do FX 9590, eu acho que foi mal colocada. Porque qualquer FX 8300 já consegue alcançar em estoque a 9590. A diferença é que o 9590 tem um clock mais alto. Mas aí, se pra jogar precisa de um, cadê, outro aqui, um FX 6300, eu não vou precisar de ter um 9590, certo? Então, eu acho que foi mal reformulado isso aqui. Com certeza aí, quem tem um 8120, 83, 85, vai conseguir rodar de boas, né? A placa NVIDIA, uma GTX 1060, quer dizer, pra rodar nas qualidades máximas que o jogo tá pedindo. Aqui é pra rodar nas mínimas, que é nas máximas. Ou a AMD Rideon RX 480, com 3GB de RAM. Quer dizer, memória de vídeo não tem problema aqui no papai, né? Beleza. Armazenamento é a mesma coisa, não vai mudar a diferença do jogo, só nas texturas e qualidades em geral, certo? Pra poder jogar, galera, eu não tô achando aqui a aba... Aqui, ó. Aqui, galera, pra poder jogar a versão do PC, jogar demo grátis, tem essa parte aqui, atualizações recentes. Aí tem aqui, Note 1 Resident Evil 2, Shot, Demo and the Full Game. Você pode tocar aqui, ele vai redirecionar pra essa página aqui, ó. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ok, ok, vai aparecer assim. Ok, ok, pra você seguir adiante com a instalação. Eu vou dar a botão concluída aqui, e o jogo já tá baixando já, galera. O jogo já está baixando já na minha... Deixa eu ver aqui se eu botei pra baixar, pra ter certeza. Eu vou fazer de novo. Que eu acho que eu não fiz, acho que eu tava entertido com outra parada. Vem aqui. Nossa, mano, até a... A rolagem aqui tá muito sensível, mano. Dá um toque, ele voa. Aqui, ó. Dá um toque aqui, ok. Dá um toque aqui, espera carregar. Aí vai aparecer essa opção. Está lá o jogo, ó. Pra jogar a Demo, né. Vou dar uma jogada na Demo. Ah, já tá indo já. Eu pensei que eu não tinha visto. A minha já tá dentro. A minha vai acabar em 6 horas e 28 minutos. Eu vou testar a Demo, que é um jogo que eu já joguei muito no PS1, entendeu? Então é um jogo que eu quero ver como é que tá na nova geração. Em pleno 2019, tá aparecendo a minha data aqui. São 11 horas da manhã, né. Sábado. Em pleno 2019, o jogo que tá sendo mais hypado pras novas gerações é o jogo de Play 1. Aí a galera pergunta assim, pô, por que você gosta de jogar jogos antigos? Porque os jogos modernos, galera, não tem dificuldade. Não tem o que o jogador precisa, cara. Tá vendo? Você vai jogar o Resident Evil 6, mano, é piada, velho. Pra quem jogou 1, 2, o 3, zerou todos, o 5, o 4, tudo no canal, galera. Pra quem jogou esses, cara. Não, mano, vai jogar Resident Evil 6, Resident Evil 7, é piada, velho. Então é um jogo mais hypado aí, eu acho que de sinceridade. Esse jogo aqui vai vender muito mais que Deus da Guerra, cara. Sem sacanagem nenhuma, Deus da Guerra que saiu pro PS4. Pode ter certeza. Galera, eu vou fechando por aqui, já ensinei como é que joga já, como é que bota pra jogar demo. Já falei sobre as configurações mínimas, certo? Então, se o vídeo ajudou, deixa o like aí. Se não gostou do que eu falei, deixa o like e para de ser chorão, porque você viu até o final. Beleza? Forte abraço a todos, vou ali e já volto. Vou jogar um pouquinho que hoje é sábado, né, mano? Tchau. Tchau.